Queimei esse beck na after party Atento, alombra mesmo que minha onda pare Autêntico mesmo é o sentido que tem essa frase Mesmo me prendo eu não posso perder a base Beck de Amsterdã, sei que tu é minha fã Amar gasto a minha grana, um dia vai me matar Não para, é só continuar Amo essa vibe louca, eu não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas online, aciona até tu descar Para, baby, vem, joga a puta, chama Mais uma vez só, ensino sempre que tá Comigo pede, tapa na bunda, desde o que eu não queira Ela para nunca, não para Baby, é só continuar Amo essa vibe louca, eu não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas com pó, quem tem é o dono do bar Assim não dá, Fernanda Assim não dá, não Que é Bbero Azul Ai meu Deus, me jogo joia na Boo Esse Cash é meu, eu piso fundo Tsta Proal Eu deixo a mina com surto, se jogou eu pego nos crimes Nego, eu to lucrando, jogo flaco no posto, mano Ai meu Deus, acelerando enquanto essa puta me chupando Eu e os mano fazendo furto e passou o pano Empilhando, nega, nega Leva esse pano, nunca duvide de um mano Duvide de um mano que pode fazer o dinheiro brincando Quem que tá pegando, vários pussy na minha mira invejando Na dança do tango, deixa o taro só na dança do tango Mófoca, vê se me erra, desfoca Faça a grana, fala que ela me adora Muito fácil falar que ama agora Calça larga pra caber, muito dólar Com os irmãos fabricando a marola Essa bitch vou sentando de costa